neste momento, ao registrar que V. Exª está nos deixando, mas nos deixando sob essa trajetória feérica, intensamente luminosa, de, mais que tudo, exemplos pessoais. V. Exª é a encarnação do seu próprio discurso, entre o seu discurso e a sua prática não há distância, não há abismo, não há hiato, não há uma frincha sequer, sequer. V. Exª faz o que prega. E me parece que a autenticidade é exatamente isso, esse encurtamento de distância entre o que se teoriza e o que se pratica. Receba, eminente ministro César Peluso, as nossas homenagens, a nossa gratidão, o nosso eterno preito de admiração, pelo ser exponencial, espiritualmente evoluído, culturalmente paradigmático, que V. Exª é. Sr. Presidente. Sr. Presidente.